Música Mulheres negras de Santa Catarina, representantes de várias gerações, que de alguma forma se inspiraram em Antonieta de Barros, heroína nacional. Esta é a proposta da exposição de fotos Antonietas, montada no espaço Cruz e Souza da Assembleia Legislativa. A mostra faz parte de uma extensa programação do Parlamento catarinense para marcar os 120 anos de nascimento da primeira mulher negra eleita deputada no Brasil, data que não foi comemorada em 2021 por conta da pandemia. Muitas dessas mulheres retratadas na mostra construíram uma história de vida marcada pela luta por direitos, respeito e combate ao racismo e ao preconceito contra a população negra. São 22 fotografias produzidas nos últimos 12 anos pelo fotógrafo Rony Costa. São professoras, são jornalistas, são mulheres da área da saúde, São mulheres do dia a dia, mulheres que realmente representam a sociedade. São mulheres que têm um valor, que infelizmente muitas vezes não são vistos por muitas pessoas, por várias pessoas ou pela maioria das pessoas. E eu busco trazer essa valorização da mulher. Entre os destaques da exposição estão a foto da avó Luísa, do município de Camboriú, que tem 109 anos de idade, nasceu no interior de uma senzala e é uma das mães de santo mais respeitadas do Estado. A foto de Dona Alcina, que morreu há cerca de 2 anos, aos 102 anos de idade e que foi a última lavadeira da Bica da Carioca em São José. E dirigentes de organizações do movimento negro catarinense dedicadas a preservar a memória de Antonieta de Barros, que nasceu no dia 11 de julho de 1901 e desde jovem se destacou na sociedade catarinense do início do século XX como professora, escritora e jornalista, chegando ao Parlamento de Santa Catarina em 1935 para o primeiro mandato. O segundo iniciou em 1947. A exposição propõe a reflexão sobre o papel de Antonieta e de todas essas mulheres como símbolos na luta do movimento negro catarinense. O objetivo da exposição é para que a sociedade reflita que somos todos iguais, que as mulheres, negras ou não, têm uma importância muito grande na construção da nação, na construção de uma cidade, no dia a dia, no movimento negro organizado também. E o objetivo da exposição é trazer essa reflexão. Aqui nós temos uma importância, que Antonieta foi referência para essas mulheres. Antonieta de Barros, ela estava além do seu tempo. O fotógrafo Rony Costa é um dos diretores do Instituto Liberdade e Escola Holodun Sul, que desenvolvem projetos sociais em Florianópolis. Ele se dedica a registrar personagens e atividades do movimento negro há quase 30 anos. Tenho uma origem negra, eu sou negro, então comecei a fotografar em 1995, quando estive na Marcha de Zumbi dos Palmares, nos 300 anos da Marcha de Zumbi dos Palmares, em Brasília. E de lá para cá eu venho acompanhando todos os movimentos, os eventos do movimento negro, fotografando, fazendo registro, seja do cotidiano, seja de uma atividade cultural. Independente de onde o negro estiver, eu estou lá para fotografar, né? Porque é muito importante a gente contar a história do negro através da fotografia. E eu amo fotografia, eu faço fotojornalismo, isso para mim é muito importante. A exposição Antonietas fica aberta na Assembleia Legislativa até o dia 4 de agosto. A visitação é aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 7 da noite. A visitação é aberta ao público de segunda a sexta-feira,